É... Vindura que eu tô... Amém. Tchê. 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 E aí, quer dizer, vamos com a mamãe e o Mحمite para ficarmos amados com você. Por quê? O que é isso? E o que você quer dizer? O que você quer dizer? É muito melhor Eu sou eu, eu estou com você a fazer uma coisa que você quer. Você sabe que você gostou de mim. Eu também... Eu sou eu, meu irmão e minha irmã 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 e minha irmã. Eu sou eu, meu irmão. Por que não se acorde a minha cabeça? Não se torna a nossa amizadeira? Não é uma amizadeira de nós? Se você quer me, você vai ficar com a minha cabeça. Por que não se acorde a minha cabeça?